S. Time, Joalheiros apresenta, Noite da Dancidez Especial 2013, com a presença de W, dia 31 de agosto, na Glass Club. Maiores informações, 972302212. Solte suas peras, Caia na cantaia, Entre nessa festa, E leve com você, Seu sonho nas louco, Eu quero ver seu corpo, Lindo, leve e solto. A gente asquece, Sente, sofre, Dança, sempre é dançar, Na nossa festa, vale tudo, Vai ser alguém como eu, Como você. Abraça suas atas, Solte suas peras, Caia na cantaia, Entre nessa festa, E leve com você, Seu sonho nas louco, Eu quero ver seu corpo, Lindo, leve e solto, A gente asquece, Sente, sofre, Dança, sempre é dançar, Na nossa festa, vale tudo, Vai ser alguém como eu, Como você. A gente asquece, Sente, sofre, Dança, sempre é dançar, A gente asquece, Sente, sofre, Dança, sempre é dançar, Na nossa festa, vale tudo, Vai ser alguém como eu, Como você. A gente asquece, Sente, sofre, Dança, sempre é dançar, Na nossa festa, vale tudo, Vai ser alguém como eu, Como você. A gente asquece, Sente, sofre, Dança, sempre é dançar, Na nossa festa, vale tudo, Vai ser alguém como eu, Como você. A gente asquece, Sente, sofre, Dança, sempre é dançar, Na nossa festa, sem saber dançar, Na nossa festa, sem saber dançar, Na nossa festa, sem saber dançar, A gente asquece, Sente, sofre, Dança, sempre é dançar, Na nossa festa, sem saber dançar, Na nossa festa, sem saber dançar, Na nossa festa, sem saber dançar, A gente asquece, Sente, sofre, Dança, sempre é dançar, Na nossa festa, E a gente asquece, Sente, sofre, Dança, sempre é dançar, Na nossa festa, Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri